Olá, boa noite! Seja bem-vindo ao Informativo TVU. Estamos em transmissão simultânea pelo canal no YouTube TV Universitária de Berlândia. Acompanhe também os destaques do Informativo pelo Instagram, arroba tvu.berlândia. Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2024, e você confere nessa edição que foram registradas quedas consecutivas no índice de inadimplência em Minas Gerais e ainda, na próxima semana, acontecem os últimos debates entre os candidatos a reitor da UFU para a gestão de 2025 a 2028. E hoje, nossa entrevista é sobre o início oficial das campanhas eleitorais de 2024. Isso e muito mais você confere agora. Serasa registra queda consecutiva na inadimplência em Minas Gerais. Acompanhe agora uma entrevista com um especialista da empresa que fala sobre esse levantamento e dá dicas para a população evitar essa situação. Dados de junho do mapa da inadimplência e renegociação de dívidas da Serasa evidenciam uma queda consecutiva em Minas Gerais. O principal indicador de inadimplência do Brasil também segue a tendência de desaceleração apresentada, que é atribuída pelos especialistas à renda extra provinda da restituição do imposto de renda e também do abono salarial do PIS-PASEP. É uma média, se a gente considerar, por exemplo, como parâmetro o salário mínimo, é uma média até que alta, porque ele corresponde ali a uma porcentagem grande do salário mínimo. Quando a gente olha a nível ali de histórico da região, esse é o mês, o mês de junho, a gente está olhando um recorte fechado de junho, onde o valor total, então se a gente pegar todos os valores das dívidas das pessoas que habitam ali em Uberlândia, ele é o maior desde janeiro desse ano. Então ele está batendo aí os 2 bilhões de reais em valores de dívida, um valor que a gente considera bem alto. O país contabiliza 273 milhões de dívidas, que somadas alcançam a marca de 397 bilhões de reais. Em Uberlândia, mais de 322 mil pessoas devem uma média de 1.362 reais e o que muitas delas não sabem é da possibilidade de negociação com mais de 90% de desconto, como destaca a especialista da Serasa. O primeiro passo é para a pessoa que está endividada. E aí, antes de falar disso, tem o passo também da pessoa que talvez está endividada e nem sabe. E aí, como que ela faz para ver se ela tem alguma dívida, se o nome está limpo, se o CPF está válido? Basta ou entrar no aplicativo da Serasa, que é gratuito, com login e senha, ou acessar o site da Serasa, serasa.com.br, e lá você vai conseguir ter esse tipo de informação. Então, vê se tem algum débito ali no seu nome e tudo mais. A Serasa também, agora, especificamente nesse último mês, a gente fez um levantamento e a gente viu que a gente tem mais de 33 milhões de dívidas dentro da nossa base, com descontos acima de 90%. Ou seja, também vale dar o double check, principalmente para as pessoas que já sabem que tem uma dívida, porque muitas vezes essa dívida pode estar com desconto imperdível e essa pode ser a chance de limpar o nome ou também de sair aí da inadimplência. As dívidas com bancos e cartões de crédito seguem como principal motivo para o endividamento em nível nacional e estadual. A principal dica dos especialistas é ter educação financeira e pensar duas vezes antes de se endividar. A gente sempre indica aquela máxima básica que é, saiba quanto você tem para saber quanto você pode gastar. E aí, inclusive, a própria Serasa tem uma série de conteúdos gratuitos e planilhas também no nosso site disponíveis para as pessoas que querem se organizar financeiramente, que têm essa dificuldade. A gente sabe que no nosso país o dinheiro é tratado como um tabu, então ele não é falado nas mesas de almoço, durante a família, muitas vezes nem na escola. Então, a Serasa também presta todo esse atendimento para a sociedade nesse sentido, trazendo essas informações. E partindo dessa máxima de que? Entendendo qual é o seu orçamento e aí vai desde a pessoa, que é carteira assinada, que sabe ali que todo mês vai cair aquele dinheirinho, até o autônomo, que às vezes tem uma renda mais variável. A gente também tem conteúdo para todo esse tipo de profissional. E também para orientar em relação a como gastar, quais são os pesos, então gastos básicos, quanto que é o ideal você gastar, quanto isso é o ideal da sua renda ser comprometida. Gastos também com lazer, com estudos, com idas ao cinema, gastos com saúde, fazer uma reserva financeira. Então, tudo isso faz parte de um comportamento financeiro saudável para se evitar ficar inadimplente no futuro. Os programas de mentoria têm se tornado cada vez mais ferramentas essenciais para alavancar a carreira de mulheres no mercado de trabalho. Confira os detalhes na reportagem de Andréa Rochael. A mentoria feminina desempenha um papel importante no desenvolvimento de competências e na ampliação da rede profissional das mulheres. Com o apoio de mentoras experientes, as participantes mulheres ganham confiança e adquirem conhecimentos valiosos para suas carreiras. Esse processo é especialmente importante para mulheres negras e pessoas não binárias, que frequentemente enfrentam barreiras adicionais no ambiente de trabalho. A Lumina nasceu como um projeto de mentoria de carreira para alunas universitárias, sobretudo aquelas que eram a primeira geração da família na universidade. Nós começamos no meio da pandemia, em 2020. Larissa Uchizima e eu, que somos sócias, queríamos devolver para a sociedade os muitos privilégios que tivemos. Nós fizemos mestrado fora, com bolsa de estudos. E a gente sabe como que, quando você tem uma rede, alguém para se aconselhar, alguém para se inspirar, isso é fundamental na nossa carreira. Então, nós, na época, voltamos para a Universidade de Brasília, que foi onde nós nos conhecemos, é a nossa alma mater, no nosso curso de Relações Internacionais e começamos a montar essa mentoria. Claro que a gente já veio também com toda a experiência de trabalho, de mais de 10 anos de trabalho. Eu trabalho com empreendedorismo feminino, a Larissa também com desenvolvimento, cooperação internacional. Então, junto com especialistas, nós montamos uma metodologia Lumina, que é formada em um programa de seis meses, uma vez por mês, um encontro totalmente online, em que cada mentorada, cada aluna, recebe uma mentora para chamar de si. Programas de mentoria, como o oferecido pela Lumina, são projetados para combater desigualdades e obstáculos no mercado de trabalho. A iniciativa, que já está em sua 11ª edição, funciona em ciclos de seis meses e conecta mentoras voluntárias com mentoradas, que estão no início de suas carreiras ou concluindo a universidade. O primeiro ponto é o tema, né? Então, por exemplo, estudantes de medicina provavelmente vão receber alguma mentora da área de saúde, estudantes de exatas provavelmente receberão mentores de exatas e assim por diante. Mas a gente sabe que só a parte do curso também não é suficiente, né? A gente precisa também ter a questão da representatividade. Então, a gente também faz esse casamento com relação à raça, então mulheres negras tendem a receber mentores de mulheres negras, também questões geográficas, né? Mulheres de determinadas regiões do Brasil, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, a gente também opta por fazer sempre esse cruzamento. O impacto da mentoria vai além do desenvolvimento individual. Ela contribui para a transformação do ambiente de trabalho, tornando-os mais inclusivo e equitativo. As mentoradas relatam melhorias significativas em suas carreiras e na forma como enfrentam os desafios do dia a dia. Tempos em tempos, geralmente a cada seis meses, no começo e no meio do ano e no final, a gente abre turmas totalmente gratuitas e online para mentoria. Isso realmente faz toda a diferença para você planejar a sua carreira, para você alcançar os seus sonhos profissionais, para trabalhar melhor, para conseguir se livrar dos pesos, das culpas, dos preconceitos, lidar melhor com, infelizmente, os preconceitos que ainda existem no século XXI. E eu queria dizer para vocês que vocês não estão sós. O Instituto Tua Lumina está aqui para apoiar todos vocês. Então, acompanhe o nosso trabalho, que vai ser um prazer ter mais pessoas aí de Uberlândia, de Minas Gerais, enfim, do Brasil inteiro que está nos assistindo na nossa rede. O cartão de vacinação dos seus animais estão em dia? Saiba agora qual a importância dessa atualização para prevenir doenças graves e zoonoses. As vacinas são fundamentais para proteger e garantir a saúde e o bem-estar dos nossos amigos de quatro patas contra doenças graves e muitas vezes fatais. Doenças como a raiva, a parvovirose e a sinomose podem ser prevenidas com a vacinação. Alguma dessas doenças, chamadas zoonoses, podem ser transmitidas para os humanos, tornando a imunização uma questão de saúde pública. Primeiro que a gente vai dar uma qualidade de vida para esse paciente, é importante dar essa imunização para ele ter uma qualidade de vida legal. E segundo que a gente vai estar protegendo tanto o paciente quanto também esse tutor, porque tem algumas doencinhas que são consideradas zoonoses, ou seja, o paciente, o animalzinho, tanto o gatinho quanto o cachorro, pode transmitir a doencinha para a gente. Além da raiva, parasitas como vermes, carrapatos e pulgas também são considerados zoonoses, pois podem afetar tanto os pets quanto os seus donos. Aos cachorros nós temos a leptospirose, que é muito conhecida como a doencinha do rato, transmitida pelo rato, né? Temos a raiva e nos gatinhos temos a clamidiose e também temos a raiva. Os tutores devem seguir o calendário de vacinação, fazer a vermifugação regular e estar atento a qualquer sinal de doença, pois vacinar os animais de estimação é um ato de amor e responsabilidade de cada tutor, protegendo os animais e a si mesmos. A vacinação é um ato de amor, né? Então, quando a gente vacina esse animalzinho, né? Quando a gente vacina o nosso animalzinho, a gente está demonstrando um ato de amor com ele, né? Porque a gente vai estar protegendo ele de diversas doenças infecciosas, que muitas das vezes, eu já acompanhei diversos tutores aí em época de tratamento, né? Os tutores sofrem muito porque o animalzinho está sofrendo bastante, né? Já é considerado membro da família, Então, a vacinação evita todo esse sofrimento aí que eu já vi muito, tá? Nós vamos agora para um rápido intervalo e em seguida voltamos com a nossa entrevista sobre o início oficial das campanhas eleitorais de 2024 com a advogada eleitoralista Lara Barbosa Neves. Até já! Estudantes, professores e técnicos administrativos da Universidade Federal de Uberlândia, programem-se! A consulta eleitoral para a escolha de reitor e vice-reitora da UFO acontece em breve. Em 2024, a consulta eleitoral será no formato eletrônico e remoto por meio do sistema Helios Vohrin. Anote aí para não perder! A primeira etapa da consulta será das 12 horas do dia 27 de agosto às 12 horas do dia 28 de agosto. Em caso de segunda etapa, a consulta será das 12 horas do dia 11 de setembro às 12 horas do dia 12 de setembro, combinado? Participe e contribua com o futuro da nossa universidade. UFO Universidade Federal de Uberlândia. Estamos de volta com o Informativo TVU. E na próxima semana, acontecem os dois últimos debates do primeiro turno entre candidatos a reitor e entre as candidatas a vice-reitora da UFO. Acompanhe! Depois do Conselho Universitário da UFO decidir as regras para as eleições para reitor em 2024 e passados os dois primeiros debates, agora a comunidade universitária aguarda os dois últimos debates e a primeira etapa da consulta eleitoral que acontece do meio-dia do dia 27 até o meio-dia do dia 28 de agosto. O próximo debate ocorre no dia 19 de agosto às 2 da tarde no Campus Glória em Uberlândia com as candidatas a vice-reitora. Já no dia 22 de agosto acontece o último debate do primeiro turno com os candidatos a reitor às 7 da noite no Campus Santa Mônica. Caso seja necessária a realização de um segundo turno, ocorrerão mais dois debates. Primeiro no dia 4 de setembro no Campus Monte Carmelo e por fim em 9 de setembro no Campus Umuarama. Lembrando que todos os debates são transmitidos ao vivo e simultaneamente na TV Universitária, na Universitária FM e também no canal da UFO no YouTube. Todas as informações referentes à consulta eleitoral estão disponíveis no site consultaeleitoral2024.ufo.br E ainda falando de eleições, mas das municipais, nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre o início oficial das campanhas eleitorais de 2024 e para falar sobre o assunto recebemos no estúdio a advogada eleitoralista Lara Barbosa Neves. Seja muito bem-vinda, Lara. Obrigada, Matheus. É um prazer estar aqui novamente na TV Universitária. Agradeço o convite. A gente que agradece. E eu queria iniciar te perguntando qual que é a expectativa para esse início das campanhas e o que a gente pode esperar daqui para frente? A campanha em Uberlândia tem demonstrado que vai ser bastante disputada, bem acirrada. As pesquisas indicam os três primeiros candidatos praticamente em empate técnico. Então, voto a voto conta bastante. Então, a gente pode esperar uma campanha com bastante polêmica, brigas e todo tipo de representação e de discussões para que os candidatos, principalmente a prefeito ao cargo do administrativo, executivo da cidade possa garantir o seu lugar. Uma das principais dúvidas, né? Tanto da população quanto dos candidatos é o que pode e o que não pode. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são os principais destaques? Bom, esse ano a Justiça Eleitoral está bem mais de cima dos candidatos, especialmente com a propaganda na internet e com relação às fake news, né? A gente teve também uma polêmica na cidade sobre a questão dos adesivos nos carros, né? O promotor de justiça deu uma recomendação aos partidos para que fossem retirados na pré-campanha os adesivos dos automóveis. Mas o TRE já soltou um informativo dizendo que não há proibição na legislação eleitoral, isso na pré-campanha, né? Agora, na campanha eleitoral em si, o proprietário de algum veículo que queira demonstrar o seu apoio a campanha do seu candidato. Ele pode fazer o adesivo no vidro traseiro do veículo, do carro, desde que seja com aquele adesivo perfurado, a gente chama de citru, e em alguma parte do carro pode ter outro adesivo desde que ele não ultrapasse meio metro quadrado. A gente tem também, ainda estamos sentindo como vai ser esse ano a justiça eleitoral, a questão das bandeiras, mas a gente precisa reforçar que elas têm limite de tamanho, elas devem ser colocadas após as seis horas da manhã, retirada até as dez horas da noite, e elas não podem ser fincadas ou atrapalhar o passeio público, né? Elas devem ser móveis. E ainda falando em propaganda, né? Como que elas funcionam a partir de agora, tanto na TV, quanto presencialmente, né? Questão de bonés, de camisas, de eventos também dos candidatos, como que tudo isso é regulamentado a partir desse momento? Então, a partir de hoje, começa a permissão para a propaganda eleitoral. Ontem foi encerrado o prazo de envio dos registros de candidatura pelos partidos, então, a partir de hoje, o candidato, ele já pode fazer propaganda, pedir voto, propriamente dito, falar seu número, falar das suas propostas. De hoje até a véspera do dia da eleição. A campanha, o horário eleitoral, ele só vai começar no dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de agosto, né? Bom, esse ano, a questão da internet tem algumas restrições e limitações. A gente teve um avanço muito grande de dois anos para cá do uso da inteligência artificial. Existem algumas vedações nesse sentido, que é a utilização de deepfake, que é a utilização de inteligência artificial para simular uma pessoa falando ou até como se fosse o próprio candidato. isso não é permitido pela legislação eleitoral. Toda propaganda, ela deve ser informada que quem está produzindo aquela propaganda, né? Somente candidatos, partidos, federações e coligações podem impulsionar o conteúdo na internet. Pessoas físicas não podem impulsionar conteúdo de propaganda política. As pessoas físicas, os cidadãos em geral, eles podem fazer a livre manifestação e apoio do seu candidato, mas não podem impulsionar conteúdo, né? Isso vai ser bastante verificado pela justiça eleitoral. Então, só reforçando, a propaganda na TV inicia agora no dia 30 e segue até o dia 3 de outubro? 3 de outubro, isso. Para o primeiro turno, né? E quando a gente fala dos espaços públicos, né? Outdoors e tudo mais, isso também é liberado? Não, existe uma vedação a alguns pleitos da utilização de outdoor, pintura em muros, não é permitido mais, né? Em público, o que pode ser feito são os adesivos nos automóveis, desde que haja concordância do proprietário, e as bandeiras? A gente não sabe se esse ano a justiça eleitoral vai ter um outro entendimento acerca das bandeiras, que a gente chama de wind banner, né? Agora, outdoor, pintura em muro, nada disso. O que é que pode? No comitê central do candidato, se ele tiver mais de um, não pode, é só no comitê central, pode ter uma propaganda de até 4 metros quadrados. e, inclusive, existe a vedação de você colocar pequenos apliques de propaganda que simulem que dêem um efeito visual de outdoor. Isso é proibido também pela legislação eleitoral. Agora, você tinha falado da questão das camisetas, bonés, né? A pessoa, o cidadão, ele pode fazer o seu material de divulgação do seu candidato. É terminantemente proibido pela legislação eleitoral qualquer tipo de brinde aos eleitores, né? O candidato, ele pode fazer o material de identificação da sua equipe, desde que ele mantenha registros da confecção daquele material, da distribuição daquele material exclusivamente para o pessoal que vai trabalhar pra sua campanha. E quais são as penalidades pra quem não respeita tudo isso? Bom, a gente pode ter normalmente através de representações que o Ministério Público dirige junto à justiça eleitoral. Pode ter multa, pode resultar na suspensão do direito de... do direito de ser cidadão de votar a ser votado, né? Dos direitos políticos. E quais dicas, né? A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Quais dicas você deixa, né? Pra quem está nos acompanhando desse passo a passo, né? Até a chegada do dia de votação. Como a população pode estar se preparando pra esse momento? Bom, eu entendo que a gente está num momento muito importante pra nossa democracia e é fundamental que as pessoas votem, que elas busquem saber sobre os seus candidatos e que elas não esqueçam que o momento de fazer a mudança é o momento da eleição, né? Pra isso, eu indico muito um site que chama divulgacandicontas.tse.jus.br. É um site do TSE com todos os dados sobre todos os candidatos do país todo. Então, lá você pode verificar todas as informações acerca do candidato, verificar o projeto de governo, verificar quais são as mídias que foram informadas, a prestação de contas que vai sendo feita. Então, lá é um canal pra se ter informação acerca dos candidatos, verificar as propostas dos candidatos, se eles se adequam aos seus valores e também fiscalizar. E se houver alguma denúncia a ser feita, tem o site do TSE e também o aplicativo Pardal. Você baixa na loja de aplicativos e você pode fazer uma denúncia anônima por lá. Você tem que colocar o seu nome, mas a denúncia ela vai anônima e aí o Ministério Público decide se vai iniciar a representação ou não. Excelente, Lara. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigada, Matheus. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Até. E o final de semana chegou. Vamos conferir agora com a Ana Araxáia as dicas de programação na nossa agenda cultural. Boa noite. Boa noite. Boa noite também ao pessoal que nos acompanha. Bem-vindos a mais uma agenda cultural recheada de opções para todos os gostos. Começando pela Virada Cultural, um evento que busca conectar diversidade e estimular o conhecimento. E tem para todos os gostos, viu? Para quem curte um show ou até para quem quer ver uma exposição de arte. Ah, e ainda tem festival gastronômico, hein? O evento começa às 10 da manhã lá no Teatro Municipal. A entrada é gratuita, mas a gente pede que você leve um quilo de alimento não perecível, ok? E no domingo, os 10 selecionados para a final do Festival UD Senior se apresentam em um repertório eclético e emocionante. O Festival UD Senior está na sua terceira edição e conta com a participação de artistas que mostram que a música não tem idade. A final acontece às 6 da tarde no Teatro Municipal. Os ingressos estarão disponíveis no dia 18 lá na bilheteria e você pode adquiri-los em troca de um litro de leite. Um espetáculo de música e ritmos brasileiros que comemora três anos de atuação na cidade de Uberlândia e região. Esse é o Canto de Lá em Concert que busca ser uma celebração da riqueza cultural e musical do Brasil. O evento acontece na próxima quarta-feira às 7 da noite e os ingressos estão disponíveis no site Simpla. No mesmo dia, Renato Quase Russo comemora 30 anos de carreira. A festa vai ser um show lá no Teatro Municipal, cheio de emoções e com surpresas, hein? A sessão única é voltada para toda a família. Os ingressos já estão disponíveis no site Bilheteria Digital. Continuando no tópico das boas músicas, ninguém melhor que ele, Edinho Borges, para falar com a gente. Pessoal, boa noite para você que está ligadinho no informativo TVU nesse finalzinho de feriado, né? Bom demais. Vem agora aquele convite para você amanhã, de repente, quer fazer aquela resenha em casa, curtir a Universitária FM, o 107 Mix. Por que não? Eu, Edinho Borges, estarei te esperando. Vamos cantar, dançar juntinhos, clássicos dos anos 70, 80, 90 e 2000. Estou separando aqui, tem BDs amanhã em versão remix, olha que bacana, surpresas. Tem também Barry White, o maestro Barry White com versões remixes incríveis. Então, fica o convite amanhã, 8 da noite em 107,5 MHz ou rtu.org.br. 107 Mix. Comigo, Edinho Borges, eu estou te esperando. É com vocês aí no estúdio. Beijão! Se você, assim como eu, já está se sentindo órfão de esportes olímpicos, esse filme vai amenizar um pouco sua saudade. Garra de Ferro conta a história dos irmãos Von Erich, que fizeram história no wrestling profissional nos anos 1980. Sobre a sombra de um pai controlador, os irmãos buscaram colocar seu nome na imortalidade do esporte mundial, comemorando grandes sucessos e vitórias e sofrendo derrotas e com tragédias irreparáveis. Considerado um dos filmes sobre luta mais profundos e intensos, Garra de Ferro tem classificação indicativa para 16 anos e está disponível no Prime Video. E aí, prontos para curtir o fim de semana? A Agenda Cultural de hoje acaba aqui. Até a próxima! E o informativo de hoje fica por aqui. Lembrando que se você tiver alguma sugestão, pode entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo no WhatsApp 34 9 96 39 78 80 repetindo 34 9 96 39 78 80 Mais informações você acompanha no Jornal da Cultura às 9 da noite. Muito obrigado pela companhia e um excelente final de semana. o o o o e o Obrigado.